Olá, bom dia. Bom dia, Brunella. Bom dia, você internauta. Hoje é quarta-feira, dia 4 de julho. A partir de agora, você acompanha os principais destaques de Tijucas e região no jornal Primeiro Clique. Vamos começar falando de uma boa notícia, Júnior. É, já que essas boas notícias também nos agradam, foi realizada uma ação pelos acadêmicos da Univare, onde eles promoveram uma campanha do agasalho e arrecadaram mais de 1.500 peças de roupas. A distribuição dos donativos para as famílias do município acontece ainda hoje em frente à universidade, a partir das 15 horas. A ação solidária também contou com o apoio da Prefeitura de Tijucas e outras empresas da região. Mais uma boa notícia para Tijucas. A etapa micro-regional do Moleque Bom de Bola de 2012 teve como campeão os estudantes da Escola Municipal Ondina Maria Dias de Tijucas, que trouxeram para o município a medalha de ouro na modalidade masculina. Depois de vencerem a etapa municipal, os alunos foram classificados para a fase realizada em São João Batista, a qual foram campeões. Com o título, eles agora seguirão para o Regional da Competição, evento esportivo que acontece em 27 de julho, na cidade de Águas Mornas. O time venceu nos pênaltis com um placar de 4 a 3. Bom, cheio de notícias boas, o primeiro clique vai trazer para você também que um dos mais tradicionais eventos de Tijucas e região, a festa de São Cristóvão, conhecido como Festa do Caminhoneiro, começa nesta próxima quinta-feira. Este ano, a programação vai seguir até o domingo. Para deixar você por dentro da novidade, daqui a pouco será publicado no VIP Social a programação completa da edição deste ano. Vamos falar de saúde, porque foram divulgados os dados pela Secretaria do Estado da Saúde, que mostram que Santa Catarina ultrapassou a meta inicial de vacinação contra a paralisia infantil, que era de 95% de pessoas ou crianças imunizadas. Com o melhor índice do país, a campanha encerra nesta sexta-feira e registrou 66% de imunização em mais de 200 municípios catarinenses. Santa Catarina também é o primeiro estado do Brasil a atingir a meta nacional, seguido apenas pelo Paraná. Bom, e uma nova lei pretende trazer mais segurança para as escolas. Os adultos que entrarem no ambiente escolar deverão se identificar e registrar os seus nomes na portaria. O objetivo é evitar que nesses locais não aconteça qualquer tipo de crime que possa colocar a integridade física dos alunos e profissionais da educação em risco. E agora olha que curiosidade, um usuário de drogas que sofre de surto psicótico montou um berçário e dormiu em plena avenida. Ercílio dos Santos, de 43 anos, popularmente conhecido como Silica, é usuário há mais de 20 anos. No entanto, ele agora é visto como um perigo para a sociedade pelo fato de estar sofrendo problemas psicológicos ocasionados pelo uso do entorpecente. No entanto, a família busca formas para interná-lo, mas conseguir colocar ele em uma clínica está sendo um grande problema. Acesse o portal e veja o drama desta família. Olha só, Brunela, a Polícia Militar ainda relatou para um dos repórteres do portal VIP Social que são mais de cinco ocorrências atendidas envolvendo este cidadão. Bom, vamos falar de outras coisas, de outros assuntos. Um homem sofreu vários ferimentos após ser linchado por populares na rua do governo em Tijucas. A vítima estava caída em frente a uma residência e desorientada devido às pancadas que levou na cabeça. Policiais ainda não foram informados, o que teria motivado a agressão. Entretanto, acredita-se que o caso tem envolvimento com tráfico de drogas, principalmente com dívida, por parte do homem. O fato chamou bastante a atenção dos militares que acabaram aí e que estão agora investigando este caso. Bom, Sabrina Vieira, ou Sabrina Silveira, de 27 anos, foi conduzida pela Polícia Civil ao Presídio Regional de Tijucas. Ela foi presa em flagrante no bairro da Praça após furtar uma lanchonete e também um posto de combustível. A jovem teria quebrado a janela do estabelecimento na madrugada de domingo. Do local, ela furtou quatro garrafas de vinho e uma lâmpada fluorescente. Segundo policiais, Sabrina é usuária de drogas e possui várias passagens. Como ela furtou garrafas de vinho e provavelmente, além de usuária de droga, ela é usuária do álcool. Bom, e a Polícia Militar também prendeu um homem em uma residência suspeito de tráfico de drogas. Isso aconteceu no loteamento Jardim Progresso Antijucas. A casa já é conhecida pelos policiais como ponto de venda de entorpecente. Também no local, eles encontraram uma máquina fotográfica de uma repórter juntamente com drogas. Lembrando que esse fato aconteceu em março, quando a máquina foi roubada durante uma ocorrência. Com o homem, foi encontrado maconha, cocaína, dinheiro, facas e um binóculo, possivelmente para monitorar a chegada da polícia até o local. Daqui a pouco, mais detalhes dessa ocorrência na nossa página na internet. Bom, e assim nós encerramos o programa Primeiro Clique desta quarta-feira. Outras informações você acompanha na nossa página vipsocial.com.br ou a qualquer momento em caráter de plantão. Tenham todos um bom dia! Um bom dia e até amanhã!